Nós participamos, talvez, do setor mais entusiasmante que existe na economia nacional e na economia mundial, o setor de tecnologia da informação e comunicação. E, por ser entusiasmante, ele o é pelo potencial que ele traz, economicamente falando, pelo potencial de desenvolvimento humano e social, mas também pelas complexidades intrínsecas que ele tem e que se apresenta para nós que militamos nele. Então, sem mais delongas, deixa eu me acostumar com a tecnologia aqui. Não deu. Aqui. Pequeno comercial, a Brascom é a mais nova das associações de TI. Esse cronômetro aqui está certo? Não. Oi? Não se preocupe com ele. Não, não, mas eu queria alguma coisa para me guiar aqui. Será que eu tenho 20 minutos e eu tento ser disciplinado. Pode ter um pouquinho mais, pode ter 30. Bom, vamos lá. Então, a Brascom é a mais nova associação do setor de TI. Ela foi fundada em 2004 como uma associação de empresas só de capital brasileiro. Em 2007, ela se fundiu com o IBCD, que era uma outra associação. E hoje nós estamos nessa configuração. É também a menor em termos de número de associados. São uns 42 associados contribuintes e mais 15 associados institucionais. E a característica da associação é que ela mescla empresas de várias origens de capital. 25% das empresas são de capitais nacionais, as grandes. A gente identifica ali empresas como Algar, BRQ, CIT, na primeira linha. Mais adiante, a gente vai ter Resource e Spread, Scopus, nomes não tão brasileiros assim, mas são empresas nacionais. Tivit, Totos, Stefanini, enfim. E nós temos também empresas de outras nacionalidades, mais ou menos também cerca de 25%, 30% são empresas norte-americanas. E aí depois a gente tem francesas, alemãs, indianas, mexicanas, espanholas. Tem um mix grande aqui. A gente ainda não tem a Ásia de olhinho puxado, japonesas, coreanas e chinesas. Acho que é uma questão um pouco cultural. E nas institucionais, que são associados, que não contribuem financeiramente, mas contribuem muito com o seu conhecimento, a gente tem um mix aqui de universidades, universidade de ponta, centros, institutos de ciência e tecnologia, como é o caso do César e do Cezem, e agora da FITEC, que acabou de entrar, e organizações não governamentais, como é o caso do Instituto de Obras Sociais, o IOS, ali embaixo. O nosso conselho de administração, e eu voltei para trás, é esse aqui, e ele mais ou menos reflete a diversidade que a gente tem. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, mais ou menos 60% das empresas são de serviços, cerca de 25% das empresas são de software, e aí software eu coloco empresas como Microsoft, como Oracle, como SAP, e como a TOTUS e Lynx, por exemplo, que tem no seu modelo de negócio à venda o licenciamento de software, e o restante aí a gente tem empresas de hardware, empresas de semicondutores, até de consultoria. E o conselho reflete mais ou menos essa diversidade. O Benjamin Quadros é o nosso novo presidente do conselho, ele foi eleito há dois meses atrás, para um bienio, iniciando-se agora. temos quatro vice-presidentes e os demais conselheiros um total de 13, e a nossa diretoria, que é bem enxuta, sou eu, a Mariana e o SGOB, a gente tem algumas responsabilidades institucionais, mas todos nós temos pautas de relações institucionais e relações governamentais. O plano estratégico da Brascom, e eu falo isso aqui como o último chart de comercial, mas é importante para todo mundo entender, ele é dividido em dois eixos estratégicos, a gente deve continuar com os dois eixos no plano estratégico do ano que vem, com alguns ajustes, que são os eixos de competitividade e transformação digital. Ambos esses eixos, esse ano, foram orientados à conversa com o poder público, com o fazedor de políticas públicas. Essa é a função princípua e mais intensa da Brascom. Na competitividade, a gente aborda uma série de temas que eu diria que são até extrasetoriais. São temas que impactam toda a economia do país. Então, a gente tem ali relações laborais, tem tributação, o próprio Neto já comentou, trabalhamos também muito sobre os instrumentos de inovação, lei do bem, lei de informática, e, nesse último ano, a gente trabalhou com alguns programas, junto com a Apex Brasil, para a internacionalização de empresas brasileiras, que foi uma pauta expansiva, digamos assim, ou estendida, da pauta tradicional, até que gerou a fundação da Brascom, que é a pauta de exportações. Do lado da transformação digital, a ideia foi trazer a agenda mercadológica, a agenda do setor para o espaço de discussão pública, que é a agenda, hoje, da transformação digital. E aí nós vemos alguns temas que estão sendo trabalhados, como educação digital, internet das coisas, onde a gente tem algumas ações não só de convencimento, de evangelização, não gosto muito desse termo, mas, enfim, do setor e dos agentes públicos. Ainda ontem estivemos no BNDES, o Neto até foi convidado, mas, por conta do evento, não pôde estar, onde a gente falou de internet das coisas. A gente foi bem recebido, até folgo em dizer, uma ação conjunta de ABS, acesso para o Brascom, tivemos com a presidente Maria Silvia, ela nos recebeu muito bem, entendeu muito bem o setor, entendeu a relevância do setor para o futuro do Brasil, a gente saiu de lá bem otimista. Governo digital, que é, na verdade, de um lado, tratar do governo como um comprador de tecnologia, mas também o outro como alguém que é responsável por fazer a própria transformação da eficiência da administração pública, e, no final das contas, segurança e privacidade, com marcos legais e outros aspectos que a gente tem trabalhado. Muito bem. Entrando agora no tema. A gente fez uma pesquisazinha interna, e esse negócio chega a ser divertido, como a gente vai vendo, ao longo da história humana, a evolução dos perfis profissionais. Essas aqui são algumas ocupações que já existiram no passado e desapareceram. Pena que a imagem não está dando muita clareza aqui. Mas vou destacar só duas aqui. A primeira, achei superengraçado, esse escutador de aeronaves inimigas. Quer dizer, é um sujeito que fica aqui no meio e ele tem dois, como se fossem duas, duas daquelas conchas de ouvido que Beethoven usava, para captar o som de aviões inimigos. Olha como é o desenvolvimento da tecnologia. O avião tinha acabado de ser introduzido, estava sendo usado como arma de guerra, já vem uma arma de defesa, no momento em que a gente não tinha tecnologia eletrônica para fazer radar. Então, é claro que, no momento em que a evolução tecnológica acontece, desaparece uma profissão, porque esse escutador de avião morreu, não existe mais. Não o cidadão, é a profissão. Isso daqui é da minha época. Quando eu me formei em engenharia, eu cheguei a ver algumas centrais telefônicas manuais, como essa daqui, que a gente chamava de switchboard naquela época. Os que não enganam a idade pela cor dos cabelos, dizem que eu faço luzes, mas não faço, já viram esse negócio. Eu vi central eletromecânica, central telefônica eletromecânica. Eu tive vontade de chorar. Era uma Siemens, tinha sido desativada lá em Bratel, e eu sabia que ela existia, mas eu vi, toquei na central telefônica. Essa operadora telefônica, minha esposa foi uma operadora telefônica, quando ela era adolescente. Desapareceu como profissão. E aqui embaixo tem uma outra, que é o tal do leitor de jornais, que foi solenemente substituído pela CBN, app no celular, pela internet. Então, curiosamente, esse desaparecimento de ocupações já é uma eventualidade da própria tecnologia. E é disso que eu queria falar com vocês hoje, no sentido... Eu ainda não me acertei aqui com a direção do... No sentido de uma evolução contínua e continuada. Na verdade, essa é a marca do nosso setor. Nosso setor é a materialização daquilo que o economista austríaco, o que o Joseph Schumpeter chamava de capitalismo de inovação. Na verdade, ele dizia que a inovação, não só tecnológica, mas também e principalmente, é, na verdade, a mola mestra do sistema capitalista de produção, que é a destruição criativa. Você destrói o passado e cria um futuro novo. Então, aqui a título de provocação, essas são ocupações que existem hoje e que possivelmente vão deixar de existir. Serão substituídas por tecnologias. E a gente nem está sendo tão agressivo aqui, porque, com a entrada da inteligência artificial, muitas coisas que a gente hoje nem suspeita deixarão de existir. E sabe, Neto, que eu fico entusiasmado? Você falou aí que eu fiz mestrado em ciência da computação. Verdade. Eu fiz questão de 60% ou 70% das matérias que eu estudei foram ligadas à inteligência artificial. 20 anos atrás. E, 20 anos depois, a gente começa a ver essa tecnologia hoje comercialmente aplicada. E, se de um lado é um pouco assustador, por outro lado, é extremamente entusiasmante a gente descobrir os potenciais que a tecnologia vai trazer para nós, como seres humanos, para benefício social e sofisticação do trabalho que a gente venha a fazer no futuro. Muito bem. Mas o nosso tema aqui central é o tema da regulamentação ou não regulamentação. Então, eu empreendi aqui uma breve análise de quais são as características que, historicamente, determinaram a necessidade ou não da regulamentação das profissões. E, aqui, eu abandono ligeiramente o aspecto tecnológico para me aventurar um pouco no âmbito jurídico. Então, em primeiro lugar, quais são as características das profissões regulamentadas, as historicamente regulamentadas? Primeiro, que o exercício dessa profissão normalmente é um exercício personalíssimo, está muito ligado ao indivíduo que exerce essa profissão. Ali alguns exemplos. Advogados, médicos e psicólogos. A questão da advocacia é tão grave que você não tem nome e fantasia nos escritórios de advocacia. Tem que ser o pratornímio do profissional. O nome do escritório é o sobrenome do profissional. Tem que ser assim. É obrigado a ser assim. Eu tenho um escritório de advocacia com a minha esposa, que também é advogada, e o nome é, criativamente, solenemente, Galindo e Galindo Advogados. Médicos, psicólogos. Minha esposa também é psicóloga. Ela pertence ao CRP. Ou seja, profissões que não são exercidas, se não na sua característica personalíssima. O segundo aspecto é que muitas dessas profissões regulamentadas têm, intrinsecamente, um potencial de risco, seja para o cidadão, seja para a sociedade. Exemplos. Arquitetos e engenheiros civis. É engraçado que, na engenharia, a engenharia civil é aquela que é mais demandada do ponto de vista da sua regulamentação. O engenheiro eletrônico, que é a minha formação, que trabalha lá na bancada, com 5 volts e 20 miliamperes, esse não tem muito risco, na verdade. A profissão dele não gera muito risco. A regulamentação para determinados tipos de engenharia é praticamente irrelevante. A minha vida profissional começou como engenheiro eletrônico e logo, logo eu entrei na área de software. Dez anos da minha carreira, no início, eu fui desenvolvedor de software. Para nunca e para nada eu usei a minha regulamentação. O meu CREA, por exemplo, nunca foi demandado para coisa nenhuma. O terceiro aspecto é que tem profissões que têm munus público. Munus público é um termo meio pedante, que vem do direito, que significa o seguinte, é uma profissão onde existe um mistério, um ônus público no seu exercício. A profissão de advogado, por exemplo, ninguém, você pode até ter um processo judicial onde o réu seja julgado à revelia, porque ele não apareceu, então ele está ausente. Mas se o réu aparecer, ou se o autor fizer a inserção, é obrigada a presença do advogado. Tem exceção? Tem. Na justiça trabalhista é um pouco mais flexível, mas em todas as demais justiças, o advogado é condição sine qua non para o estabelecimento da justiça. E, independentemente se essa atividade é feita em âmbito profissional ou não, há muito de advocacia pró-bono e a defensoria pública veio a reboque disso, de você ter um corpo de advogados estruturados para suprir a necessidade. A mesma coisa acontece com o médico. O médico tem o dever de prestar socorro e ele é responsabilizado pela omissão de socorro, mesmo que ele o faça sem ser em caráter profissional. Se houver um acidente, tiver um médico presente, ele é obrigado, pelo seu ônus público, a prestar socorro. E, por fim, evidentemente, vinculado ao segundo ponto, que é o nível de risco da atividade, você tem a responsabilização civil, que, nesse caso, ela é tipicamente individualizada e, normalmente, ex-lege, ou seja, ela advém da lei. Esse conjunto de características, eles evidenciam que o formalismo da regulamentação profissional se faz necessário para determinado tipo de atividade. Agora, vamos ver a outra ponta do espectro. O que acontece com as profissões não regulamentadas? Contrário ao senso do que podemos imaginar, não há uma vinculação específica com nenhuma característica para não ser regulamentada. Então, as profissões regulamentadas podem ser, de um lado, profissionais altamente colaborativos, mas também podem ser profissionais personalíssimos. Exemplo, um cantor. O cantor é personalíssimo. Se o cantor faltar no evento, acabou o evento. Imagina um show com o Roberto Carlos e vai lá o Carlos Roberto apresentar-se no lugar do Roberto Carlos. Não vai dar certo. Então, não tem essa característica. Segundo, também depende do nível de especialização. Está certo? Vamos pensar, por exemplo, no âmbito... Você estava falando aqui do pessoal de artes, que estava... Meus filhos estão meio nesse métier. Meu filho tem uma agência de comunicação, minha filha é atriz. Um ator extremamente bem pago pode-se dizer que é um profissional altamente especializado na sua arte, naquilo que ele faz. Não precisa ser regulamentado. Na verdade, o valor está na especialização e não na regulamentação. E, no caso das profissões não regulamentadas, a responsabilidade civil que se dá no caráter personalíssimo, naquelas profissões personalíssimas, ela é substituída e suprida pela responsabilidade individual, quando aplicável, ou empresarial. E aí é que vem o mais importante. Por quê? Na teoria jurídica, vocês têm um conceito chamado teoria do risco, que gerou o que a gente chama, no âmbito jurídico, de responsabilidade objetiva. É a empresa que arca com a responsabilidade perante o cidadão. Essa doutrina da teoria do risco gerou, ultimamente, o que a gente chama da teoria do direito consumerista. Nós temos um código de direito do consumidor. Se houver uma falha de produto ou uma falha do serviço, quem responde é a empresa. E isso é a forma mais eficiente de fazer, porque é a empresa que tem a capacidade de reparar o dano. O que importa da responsabilidade civil não é propriamente a punição, e sim a reparação do dano. O produto estava defeituoso? Eu quero um produto novo, ou então eu não quero esse produto, eu quero o meu dinheiro de volta. Consequentemente, há claramente um viés de especificidade e necessidade que justifica a regulamentação. Então, não é sem surpresa que das 2.400 ocupações catalogadas no Brasil, apenas 2,8% delas são regulamentadas. Ou seja, a regulamentação é um remédio, é uma pílula a ser utilizada de forma parcimoniosa. A gente não toma antibiótico quando está com resfriado, com dor de cabeça. Então, a analogia é mais ou menos semelhante. E a valoração da profissão, e é isso que, de fato, interessa para a gente, ela é função de duas coisas. Ela é condicionada pela especialização, que torna um profissional mais valorado no mercado, e pelas dinâmicas de mercado. O mercado laboral continua sendo mercado. Se há mais demanda, sobre o valor do profissional. E é isso que a gente tem que, na prática, se preocupar. No exercício da profissão de TI, a alta especialização, não só a especialização, e o trabalho preponderantemente colaborativo é a característica desse profissional nosso, hoje e do futuro, cada vez mais especializado e cada vez mais inserido num sistema, numa cadeia de produção eminentemente colaborativa. Ou seja, aquele aspecto personalíssimo do exercício da profissão, dentro do nosso setor, ele é extremamente esmaecido, extremamente mitigado. E não sem razão, o nosso setor é o mais pujante em taxa de crescimento, chegando a ter alcançado um patamar de 10% de crescimento nominal médio entre 2010 e 2014. É a China dentro do Brasil. Isso é o nosso setor. Muito bem. O que, então, a gente propõe? Aqui é uma provocação, eu já demorei demais. Oito ocupações... Fique tranquilo. Oito ocupações, por exemplo, que não existiam há 10 anos atrás. Quer dizer, do mesmo jeito, com a mesma velocidade que a gente destrói emprego, a gente constrói emprego. Está lá, desenvolvedor de aplicações. Quando eu comecei a programar... Neto programou também, você programou em COBOL, pelo que eu sabia. Eu programava em Assembler, em PLM, linguagem para microcomputador. que já nem existe mais. Hoje, programação app. Ambiente iOS, ambiente Android. Está lá. 1,6 milhão de aplicativos no Google Play, 1,5 milhão de aplicativos na Apple Store. Gerente de mídia social. Se falassem isso na época em que eu me formei, eu ia dizer, mídia o quê? Coisa completamente diferente hoje. A tecnologia é usada para amalgamar as relações humanas, estender a capacidade de relações humanas. Não basta só você estar pessoalmente, você pode se comunicar remotamente, trocar ideia remotamente. Motorista de Uber, ou sei lá mais o que vão inventar. Engenheiro de carro autônomo. Quer dizer, não só de carro autônomo, antes mesmo do carro autônomo, a gente estava estudando a internet das coisas, e eu ouvi uma palestra de um especialista dizendo que, na Alemanha, a indústria automobilística contrata cada vez mais profissionais de sociologia, antropologia e psicologia para atuarem como engenheiros cognitivos, para avaliar a interação do motorista do carro semidirigido, tipo carros como a Tesla. Profissões novas, altamente valorizadas. Mais alguns exemplos. Especialista de computação em nuvem. Antigamente, a gente tinha o cara de infraestrutura de mainframe, depois ele passou para... Aí veio a revolução do minicomputador, era outra tecnologia, depois veio o PC, aí entra servidor de plataforma alta, plataforma baixa, enfim, hoje é nuvem, com outros problemas, outras características, segurança da informação, como é que eu vou acessar o meu servidor na rede e não vou ter violação de privacidade ou de proteção de dados. Analista de big data. Essa é uma grande revolução. Eu peguei um artigo recentemente que fala que nos Estados Unidos, para os próximos quatro anos, estão estimando um déficit de profissionais especialistas em análise numérica de ordem de 400 mil empregados. 400 mil empregados, gente, é quase o tamanho de toda a força profissional brasileira em software e serviços, só em big data. Youtubers. Essa é boa, não é? Youtubers. Vloggers. Novos artistas e personalidades públicas, kéferas da vida, estão surgindo através de mídias alternativas, não só de YouTube. Eu botei youtubers como provocação, mas Facebook está entrando pesado nisso. Profissões novas. A forma de você produzir conteúdo e trabalhar e atrair atenção. Porta dos fundos. Quem imaginava o Porta dos Fundos pela internet há alguns anos atrás? E engenharia de tecnologia. Eu não sei quem já visitou ou quem já se informou, o Mackenzie fez um investimento fabuloso, construiu um centro de pesquisa e desenvolvimento em grafeno, dentro do campus ali de Giannopolis, que é uma coisa assim, do outro mundo. O professor Alberto Goldberg, que é presidente da FAPESP, esteve lá e disse, olha, isso é uma coisa sem precedente de uma instituição de ensino privada fazer um investimento deste porte, e a FAPESP apoiou, em tecnologia de ponta. Grafeno é a tecnologia do futuro, vai implantar tudo, semicondutor até sola de tênis de ginástica. Muito bem. Então, o que a gente entende que é fundamental? Primeiro, atender às expectativas desse trabalhador do futuro. Meus filhos, o que eles querem? Autonomia, quer jornada flexível, quer mobilidade, trabalhar onde estiver, no smartphone, no tablet, em casa, no escritório, tanto faz, se livrar do trânsito, e meritocracia. Ou seja, todo mundo hoje está buscando que a sua remuneração seja compatível com a sua própria produção. e os mais agressivos nem emprego querem mais. Estão partindo para as startups, para o empreendedorismo. Isso é uma característica intrínseca do nosso setor. Então, o trabalho do futuro precisa atender à expectativa do trabalhador do futuro. E muito dele é o trabalhador jovem e que vem com um alto grau de especialização. Então, os desafios da valorização do trabalho em tecnologia, da informação e comunicação, são, voltando lá no início da minha apresentação e já encerrando, são muito mais na defesa do nosso setor vis-à-vis políticas públicas estruturantes. Um grave problema que nós temos é a informalidade no setor. E eu estou falando aqui de uma associação de empresas, empregadoras, e isso é uma preocupação grande que as empresas têm. A informalidade do setor. Nós fizemos, lá na Brascom, já há um ano que ele foi publicado, um guia de boas práticas laborais, que é um guia bem voltado ao jurídico mesmo, inclusive contamos com o apoio aqui do Sindipd, para orientar o comprador, a empresa compradora do nosso setor e toda a cadeia produtiva do setor, o seguinte, faça sim a subcontratação, faça a terceirização, mas faça direito. Não informaliza, não precariza o trabalho, porque a nossa terceirização não é precarizante, a nossa terceirização é por superespecialização. É a grande empresa que contrata a média, que contrata a pequena, que contrata o superprofissional, aquele especialista naquele módulo do sistema XYZ que acabou de entrar no mercado. E, com isso, nós estamos trabalhando também em uma ideia de autoconformidade. Repara, não é autorregulamentação, porque, na lei laboral, regulamentação é o que não falta, a lei tem demais. O que nós precisamos é trabalhar os aspectos de que as empresas saibam que elas estão em conformidade com a lei. O pessoal, hoje em dia, fala no inglês compliance, é a mesma coisa. Terceirização, segurança jurídica é fundamental. Nós precisamos de uma lei para acabar com essa coisa de que a decisão é jurisprudencial. Não, a lei precisa regular e ela precisa fazer uma outra coisa que está ali embaixo no último bullet, valorização dos acordos e convenções coletivas. Na verdade, quando nós falamos em regulamentação, nós não nos damos conta de dizer o seguinte, nós sempre pensamos em regulamentação através da lei, mas, no direito, o primeiro e fundamental instrumento de regulamentação é o contrato. O contrato regulamenta o que as partes esperam entre si. Quando você faz um contrato de compra e venda de imóvel, você espera, como vendedor, receber por aquele imóvel e o comprador espera receber a propriedade. Isso é uma regulamentação de uma transação. A relação do trabalho pode e deve explorar os instrumentos de acordos e convenções coletivas como a base da sua autorregulamentação. Essa, sim, é uma autorregulamentação. Outra coisa importante, tributação adequada e globalmente competitiva. Nós passamos pela infelicidade do desmonte da desoneração da folha de pagamento com dois agravantes. O aumento da alíquota para 4,5%, ou seja, nós somos o setor mais onerado no aumento da alíquota e com a opcionalidade de se voltar com a tributação para a folha de pagamento. O que significa dizer o seguinte, que empresas não tão ígidas do seu ponto de vista do compromisso com o trabalho formal podem se sentir muito tentadas a volta para a folha, pega o empregado, transforma todo mundo em PJ e eu pago menos tributo. O pior ainda vem. Essa unificação do PIS e COFINS, se vier com a alíquota errada, se não privilegiar folha de pagamento como matéria-prima do setor de serviços, pode matar empresas aqui no Brasil. E veja, o primeiro e maior aspecto de valorização do trabalho é o emprego, é a oferta de trabalho, é a posição de trabalho, porque é isso que dá para o trabalhador primeiro o senso de autorrealização, segundo o senso de que ele está cumprindo a sua responsabilidade. Tem ali uma série de outras propostas, eu não vou me alongar, quero encerrar dizendo o seguinte, o nosso setor é tão transformacional e tão profundo que começa a surgir dentro das nossas reflexões a seguinte conjectura de que nós todos e as gerações do futuro precisamos adotar uma cultura multilingual. Todos precisam ter a sua primeira língua, no nosso caso, indubitavelmente, português. a segunda língua é importante que seja uma língua universalizada, que hoje é o inglês. A terceira língua é a linguagem de programação. Todos nós, no futuro, devemos aprender a programar, porque software, que é uma das essências da tecnologia ajudando a informação, será a linguagem do futuro. Eu não estou falando aqui de COBOL, Pascal, Assemble, C, C++, não, eu estou falando da programação como conceito, como habilidade, como entendimento de como funcionam as máquinas. Certo? A valorização do nosso trabalhador, a valorização do nosso setor se dá pela oferta, pela oferta com valor, com bom salário, com a boa remuneração, que vem do crescimento da demanda e se dá pela linguagem de programação que todos nós devemos ter. No futuro, eu arriscaria a dizer, não haverá mais setor de tecnologia da informação e comunicação, porque a TIC estará em todos os setores da economia. Muito obrigado e desculpem me alongar.